Olá, Marcos Carvalho, boa tarde a você, aos amigos ligados na Seleção. Você falava do Emerson, o Emerson deve treinar hoje aqui com os jogadores do Corinthians. O treino ainda não está liberado para a imprensa, começou a poucos instantes e deve sim mesmo receber uma homenagem ao departamento de marketing do Corinthians. Está atuando nessa frente para fazer a Emerson Sheik uma boa homenagem no jogo contra o Internacional no final de semana. A Corinthians quer busca por reforços. A gente já tinha falado aqui no Seleção sobre o Theo Gutierrez, atacante colombiano, que está disputando ou vai disputar a Copa América daqui a pouco. Vamos fazer contato, continuando o nosso giro de informações, no Corinthians. Felipe Diniz acompanha o dia do Corinthians, que joga no sábado contra o Internacional. E se vai ter ou não vai ter despedida para a Emerson Sheik. Tudo bom, Felipe? Boa tarde para você. Olá, Ale. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o giro do Tá Na Área. Vai ter sim despedida para o Emerson Sheik. A gente só não sabe qual é o período do jogo que ele vai participar. Se vai participar desde o início, o que não é provável, ou se vai entrar no decorrer do jogo. Se para jogar a meio tempo, 15 minutos, o que for. Fato é que o marketing do Corinthians está preparando algumas ações para esse jogo de sábado para homenagear o Emerson Sheik, o importante personagem da história do clube, a conquista da Libertadores e também do Mundial de Clubes em 2012. Nesse momento está acontecendo um treinamento aqui atrás. Tito está fazendo um ataque contra a defesa. Não esboçou em nenhum momento o time titular nesse treino de hoje. Mas no de ontem, sim. Só que ele teve um problema agora há pouco, o Ale. O Christian saiu mais cedo do treinamento com cara de dor. Foi para o vestiário. A gente não sabe ainda qual é o problema. Não tem mais informações. Fato é que parecia preocupado o volante corintiano, que ganhou nas últimas rodadas a condição de titular. E agora se tornou uma preocupação para esse jogo de sábado contra o Internacional. Caso não seja problema, o time que o Tite colocou em campo no treinamento de ontem foi Cássio, Fagner, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos. Christian, Petros, Jadson, Renato Augusto e Mendoza no ataque ao Romero, que depois foi substituído pelo Wagner Love. Então imagino que o Tite tenha essa dúvida de quem será o homem de frente nessa partida contra o Internacional. Sobre contratações, Ale, que é um assunto que interessa e muito para o torcedor do Corinthians. A gente já tinha falado sobre o Theo Gutierrez, atacante colombiano, que vai disputar a Copa América. Esse nome é certo. E ontem, o presidente Roberto Andrade acabou confirmando o interesse do Corinthians em mais dois jogadores do River Plate. O uruguaio Carlos Sanches, jogador de 30 anos, experiente, que tem feito uma boa temporada pelo River Plate. E também Ariel Rojas, que é um jogador bem versátil, pode jogar em várias posições, tanto na lateral esquerda como volante, até como meio campista. Ariel Rojas é um outro nome que estaria nessa lista de reforços do Corinthians para a sequência da temporada. O Corinthians, todo mundo sabe, ainda não tem um aporte financeiro suficiente para fazer essas contratações, mas está estudando aí uma ação para conseguir contratar esses jogadores. O problema, Ale, é que o River Plate tem pela frente, como a gente também já tinha conversado durante a semana, as semifinais da Libertadores contra o Guarani do Paraguai. E esses jogos vão acontecer entre os dias 15 e 21 de julho. E aí tem um outro problema. A janela de transferências do Brasil termina exatamente no dia 21 de julho. Ou seja, esses três jogadores do River Plate, para jogar no Corinthians, teriam de abrir mão de jogar essas fases finais da Libertadores da América. É uma decisão difícil, né? Convenhamos. Para o Corinthians, acho que resta secar muito o River. Torcer muito para o Guarani, que já eliminou o Corinthians. E o Corinthians querendo fazer uma filial do River na temporada e trazendo jogadores importantes do River Plate. Felipe, obrigado pelas informações diretamente do CT do Corinthians.